2015 é realmente 2015 aqui na Hyundai da Pevel. Por isso eu estou ao lado do Estevão. Tudo bom, Estevão? Tudo bem, Adriana? É realmente 2015, 2015. Não, Adriana, é 2020. Olha que maravilha! 2015, 2015, porque o ano é 2015 e o modelo é 2015. E aqui na Hyundai da Pevel não tem crise não, viu? O HB20 é realmente o melhor. Aqui não tem crise, não tem pátio lotado, não é isso mesmo, Estevão? É isso mesmo, Adriana. O HB20 é o carro revolucionário de A a Z. É o mais vendido da categoria e o mais querido da categoria. Por isso aqui na Hyundai da Pevel não tem essa de 2014 fantasiado de 2015 não, viu? Aqui é ano 2015, modelo 2015 e também 2020, não é, Estevão? Exatamente, Adriana. Essa é a nossa grande diferença. A garantia do carro é até 2020. São cinco anos de garantia. Sem limite de quilometragem. É isso mesmo. Isso é o que faz o HB20 o carro mais premiado e o carro com a maior valorização de revenda no mercado. Então passa alguns planos bem atrativos pra gente, Estevão. Linha HB20 Hatch Premium com entrada e taxa zero em 12 vezes. E a linha HB20 Hatch mecânica 1.0 e 1.6 com entrada e saldo em 36 vezes com taxa de 0,99. E temos também o Comfort. Vai dar uma entrada de 30% e parcelas de 747 reais. E olha que esse carro HB20 Comfort vem de série com direção hidráulica, freios ABS e ar-condicionado. Realmente, Adriana. Essa é uma excelente oportunidade, a hora, pra ter um HB20. Essa é a sua oportunidade. HB20 Comfort 2015 2015 com 30% de entrada e mensais de 747. É uma oferta boa, hein, Estevão? Isso mesmo. Então voa pra cá. Avenida Ana Costa, número 66, em Santos, telefone 32297272. E no bairro da Aviação, em Praia Grande, Avenida Presidente Kennedy, 2960. Não deixe de acessar o nosso site, dapevel.com.br. HB20 é Hyundai da Pevel. Eu e você, da Pevel, HB, da Pevel. E na Pevel, HB, da Pevel, HB, da Pevel. Eu e você, da Pevel, HB, da Pevel. E aí Obrigado.